Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Verônica e hoje a gente vai falar sobre como manter a sanidade mental no intercâmbio, não só de ao pé, mas em qualquer intercâmbio, você quando sai do país, é muita coisa nova, é muita coisa pra você lidar, se você for ficar um tempo longo, você vai ter homesick, homesick é quando você sente saudade de casa, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, se você vem num intercâmbio de trabalho, você vai ter que lidar, claro, com a sua vida de trabalhador, né, que é estressante, se você vem com mal pé, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo, você vai ter muitos fatores que vão abalar a sua saúde mental, como morar com seus chefes, como ouvir choro de criança o dia inteiro, crianças que não são suas, então assim, você vai querer paz, né, você vai querer silêncio, você talvez não consiga, dependendo de, dependendo da família que você tá, dependendo de onde é seu quarto, enfim, se você vem estudar, tem aquela pressão de você fazer um número de matérias, se você pagar uma faculdade cara, e manter notas boas, enfim, tem muitas coisas na vida de um intercambista que acontece que pode afetar, sim, sua saúde mental, e não é se você já tiver aí um histórico de depressão, ou algum histórico de saúde mental abalada, e que a gente tem sim que levar isso a sério, e levar isso em consideração quando você estiver fazendo seu planejamento durante um ano, sabe, pra você poder lidar com isso, saber quando você estiver mais abalado ou não, e, enfim, aprender a lidar, porque saúde mental é um papo sério, não é mimimi, então vamos conversar sobre isso aqui, que eu vou tentar ajudar um pouquinho a vocês aí a criarem aí os seus hábitos pra poder manter a sua saúde mental. Lembrando que isso aqui não substitui uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra, eu sei que eu sou médica, mas apesar de eu ser médica, isso aqui não é uma consulta, isso aqui é só um bate-papo em relação ao estilo de vida, pra você adicionar a sua rotina, mas isso de forma nenhuma substitui uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, se você acha que você está com depressão, ansiedade, ou qualquer outro distúrbio psicológico, procure ajuda, não é mimimi, não é frescura, é sério e tem que ser acompanhado. Os conselhos que eu vou dar vão estar um pouquinho focados ao programa de au pair, mas em qualquer intercâmbio que você esteja, você consegue dar uma adaptada aí dependendo da sua realidade, porque eu realmente acho que o au pair é o intercâmbio onde a sanidade mental realmente vai pro ralo, então tem que dar uma focada aí nessas meninas, porque tadinhas, a gente sofre, eu não mais, mas já passei por isso. A primeira dica é tente manter os seus hobbies, os hobbies que você tinha no Brasil, os hobbies que você tinha muitos anos atrás e parou por causa da vida corrida, enfim, tenha hobby, você gosta de dançar, você gosta de malhar, você gosta de estudar, né, já que o au pair você pode estudar, você gosta de pintar, não sei, mas mantenha os seus hobbies. Eu na época tinha um hobby de cantar e de fazer vídeo pro YouTube, mantive por um tempo, mas acabei largando e, gente, os hobbies são muito bons pra vocês, primeiro porque dá prazer, né, então você dá uma aliviada, mas também você distrair, você manter a sua cabeça em outra coisa que não aquela realidade de au pair e ouvindo os seus chefes no seu tempo off, enfim. Então manter os seus hobbies é algo essencial. O segundo ponto, acaba sendo um pouco parecido, mas, sei lá, eu acho que é diferente. Tenha as suas válvulas de escape e não fique o seu tempo off completamente na casa. Eu sei que durante a semana, se o seu trabalho o dia inteiro é um pouco mais complicado você sair à noite, se você tá cansado, vai trabalhar no dia seguinte e tal, mas fim de semana, quando você puder sair, nem que seja pra bater perna, saia. E aí que vem a importância da localização onde você mora, se você tem carro, se tem transporte perto de você e por aí vai, mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo e tem aqui no canal, vou deixar aqui embaixo, como não se ferrar, né, como não cair numa furada, como escolher uma boa família, enfim. Então, sei lá, ao invés de ficar em casa, no computador, vai pro Starbucks, senta lá e fica no computador lá, ou vai bater perna, vai ver as modas, como dizia minha avó. E um outro ponto também muito importante em relação à família e essa questão de você conseguir fazer o que você quer no seu tempo off, é você ter uma família que não vai te encher ao saco e que não vai querer que você fique com eles no seu tempo off, então enfim, são, como eu disse, coisas pra se preocupar na época do match, então confere o vídeo que eu falei aqui embaixo. Mas já achando que o assunto au pair, se você tá precisando melhorar o seu inglês, tem dois cursos aqui no box de informação que vão te ajudar com certeza. Um deles é focado em inglês pra au pair, tipo, você já tem o teu inglês legal e tá só querendo pegar um pouquinho do vocabulário de au pair, esse é pra você. E tem um outro curso que é completo, mega acessível, que você termina em quatro meses, super bom, eu super recomendo que também tá aqui no box de informação. Mas enfim, voltando ao tópico. E o último, tenha metas. É uma viagem? É, não sei, um livro? É, enfim, não sei. Veja quais são as suas metas pra vocês estarem aqui, né, por que vocês vieram e se agarrem nelas, porque quando a bad bater, quando você quiser atacar, tá tudo pro alto e voltar pro Brasil, é nas metas que você vai se agarrar, porque foram elas que fizeram você virem pra cá, mas que na hora que tá tudo confuso e turbulento, a gente esquece. Então faz um, como é que fala, vision board, um mural de sonhos, enfim, faz aquilo, recorta, coloca tudo ali pra você olhar e sempre se lembrar o que que te trouxe aqui. E a última dica, que pra mim é a mais importante, faça terapia. Terapia não é coisa de gente maluca, terapia é algo que todo mundo deveria fazer. Tem muita psicóloga atendendo online, com certeza alguma amiga sua opera ou algum grupo que você faz parte, vai ter alguma psicóloga que alguém conhece e indica pra você fazer terapia online e eu super, super indico. Eu cheguei a fazer no final do programa de intercâmbio e eu deveria ter começado antes. Eu sei que é uma grana que você gasta, mas as psicólogas geralmente estão no Brasil e estão se pagando em dólar, estão se pagando bem mais barato do que seria se morar assim no Brasil e é importante. Esse programa te desgasta mentalmente, então manter uma psicóloga é muito importante. Mas é isso, eu só queria realmente tocar nesse assunto de sanidade mental, saúde mental durante o intercâmbio, principalmente durante o intercâmbio de au pair. Eu espero muito que vocês estejam bem, se vocês já estiverem aqui, ainda mais com essa coisa de covid, as crianças em casa, enfim, né? O ano saindo um pouco aí do eixo do que você esperava quando veio, né? Mas calma que isso tudo vai melhorar. E se você tá pra vir, não ache que quem tá aqui tá se estressando à toa ou inventando cabelo em ovo. Os problemas que a gente menina relatam, os motivos dos estresses são reais. Então venha preparada mentalmente pra você poder lidar com isso a mulher como possível e também pra você manter a sua sanidade mental dentro do controle, porque ninguém merece adoecer por causa de um programa de intercâmbio. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!